De 12 a 19 de dezembro, aconteceu de forma totalmente digital, online, a 13ª versão do Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana, na Bahia, o FENATIFES. Mas o que é um festival de teatro online? Teatro não é presencial? Teatro não precisa da pessoa sentada na plateia e o ator no palco? Como se faz o festival de teatro online? Eu escrevi uma matéria sobre isso e eu gostaria que você fosse ler no site Pecinha é a Vovózinha, www.pecinhaéavovózinha.com.br. O FENATIFES acabou virando um retrato do que aconteceu em 2020 com as pessoas que fazem teatro nesse país. Como elas se viraram pra parecer de uma outra forma, pra mostrar sua arte de uma outra forma. Então nesse festival teve gente que inscreveu peças que foram gravadas há anos atrás com uma câmera parada. Sabe esse jeito de gravar antigamente pra inscrever em festivais? Você põe a câmera lá com a plateia, aí a pessoa levanta, aparece a cabeça da pessoa levantando, indo pro banheiro, volta. Teve gente que pegou a sua peça, que já existia no palco e tentou fazer um produto audiovisual com ela. Quebrou a cabeça pra transformar a linguagem. E teve gente que criou especificamente para o meio digital. Não fez no palco. A peça nasceu pra esse festival, pra ser exibida na telinha. Isso foi o que aconteceu em 2020 com as pessoas que fizeram teatro. Por isso o FENATIFES virou essa radiografia do que foi esse ano. Das pessoas de teatro tentando fazer teatro de outra forma. Usando a matéria-prima do teatro em lives, em acontecimentos digitais. Em experimentos cênicos digitais. O FENATIFES é uma realização da Companhia Cuca de Teatro. Lá de Feira de Santana. E tudo o que foi apresentado de 12 a 19 de dezembro ainda continua no ar. No YouTube dessa companhia até 3 de janeiro. Então ao ler a reportagem que a gente fez no site Pecinha e a Vovózinha. Se você tiver curiosidade, você pode entrar no YouTube da Cia Cuca de Teatro. E assistir as atrações que estiveram no FENATIFES 2020 online. Eu e o crítico de Pernambuco, muito militante também no teatro infantil, Leidson Ferraz. Escrevemos um pouco sobre cada espetáculo. É espetáculo? Um pouco sobre cada atração. E você vai ter uma ideia do que é fazer nesse país um festival para crianças todo online. Vamos lá dar uma lidinha? Você ainda não é inscrito em nosso canal? Já se inscreve e deixa aquele joinha para fortalecer. Pode ativar o sininho de notificações e ficar à vontade para compartilhar com quem você quiser e comentar o que achou. Feliz Ano Novo! Aplausos